Notícias direto da Inglaterra. João Patife, nossa estrela do futebol, um pouco polêmico, né? Se envolveu alguns problemas aqui enquanto estava no Atlético Paranaense. Depois de fazer algumas partidas razoáveis pelo Yorkshire Reds, ainda não sendo possível interromper a eliminação da International Cup, foi visto treinando muito. Diferente da sua última participação aqui no Brasil pelo Atlético Paranaense, Patife decidiu que estava na hora de treinar. Então temos fotos exclusivas do treino do Patife aí, se esforçando bastante para melhorar o seu futebol e estar pronto para enfrentar o seu último desafio e a sua última chance de mostrar que merece seu titular do Yorkshire Reds. É, meus amigos, é bom. Pelo menos de esconder o mouse, né? Porque eu estou sendo bem burro aqui. Então estamos aí de volta, exatamente de onde paramos. Eu acho que esse começo da série, a gente precisa estar bem alinhado do que vai acontecer. Como tem uma eliminação hoje, é um jogo importante também. Independente do que aconteça, o primeiro jogo da segunda divisão da liga inglesa também vai acontecer. Então é o jeito da gente saber se a gente vai conseguir uma vaga de titular nessa equipe, certo? Então é a nossa última partida aqui. Um bom desempenho é importante para que a gente volte e seja um titular na equipe do Yorkshire Reds. Espero que vocês estejam torcendo por mim. Lembrando, se você quer mais vídeos dessa série, inscreva-se e deixe seu like com um comentário bem fofinho. Esse começo aqui eu dei uma ruxada. A gente vai jogar bastante em live também. Então se você ainda não me segue lá no Facebook, é lá que as lives estão acontecendo. Facebook.com.br patifegames. Meu do leite! Copa dos campeões internacionais. Vambora. É a última chance da gente fazer alguma coisa. Vamos que eu briguei. Ah, velho. Vencedor. Vencedor do torneio não, amigo. O jogo é decisivo. Meu do leite mais vencedor ainda está muito cedo para chamar, né? Bom, cinco minutos de partida. A gente já começou com uma boa arrancada ali. Vamos ver se a gente consegue continuar brigando lá na frente. Vem aqui, ele bateu o espanteio. A bola espanhada. Vem, meu filho. Boa bola. Boa bola. Vai. Eita, nós. Aí é foda. Tô conseguindo nem driblar, velho. Agora vai ser a partida mais difícil, porque agora vai ter uma defesa rápida, forte, né? Uma chance da gente fazer alguma coisa aqui é bem pequena. Tenho que deixar meu time tentar fazer alguma coisa. Essas bolas aqui eu vou receber bastante. Vem. Pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Vambora, 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 vambora. Ah, velho. O cara perdeu na lateral. Ah, mano, os caras são muito fortes, velho. Eu não vou conseguir não, mano. Isso é difícil achar um espaço aqui. Eu vou ter que esperar realmente receber um passo numa posição incrível aqui. Ou torcer para os caras errarem, né? Vamos tentar brilhar, mano. Ah, pensei que ia dar, mano. Eu já estava pedindo a bola ali já. É, a gente precisa achar um pouco mais de espaço, né? Esse tal é difícil. Se a gente não achar espaço nessa defesa aqui do Lyon, não tem o que fazer. Bom bote, bom bote. Vem, vem, vem. Bota essa bola para frente. Não, que bola foi essa, amigo? Eu estou com o custe livre. Mano, mas meu time também quer me colocar na fogueira, né, velho? É que eu sou um jogador reclamão, né? Puta que pariu, mano. Eu pensei que ia, moleque. Eu pensei que ia. Eu toquei, passei direitinho, mano. Olha isso. Nossa, que paulada, mano. Que paulada. Devia ter batido aberto. Mas tudo bem, a chance foi boa. Pior que escantei aqui no meu time. Normalmente não leva a nada, né? Nossa, velho. Nossa, se meu jogador não dá dois passinhos para frente, ele pega de cabeça essa. Olha, eu estou até descabelado aqui. Nossa senhora, foram excelentes oportunidades para o Yorkshire Reds com o Patifão. Porra, dá até para aumentar um pouquinho a confiança, hein, velho? Boa, boa. Ah, não. Ah, que saco. Sempre mal posicionado nas jogadas, né? Complicou. Nossa, velho. Amigo, que perigo. Que perigo, jovens. A chance é boa. O contra-ataque foi armado. Nossa, ô, professor. Como assim, velho? O cara me atropelou, irmão. Quase foi o gol contra, moleque. Os caras do Neon estão muito perdidos na defesa. Vai, vai ter essa mão. Beleza, é nossa. Tá trantes. Vamos lá, vamos cobrar essa lateral. Não, meu Deus do céu. Ah, meu time não dá suporte, velho. A bola rodando na frente do cara, ele fica parado, mano. Meu Deus, velho. Queimei toda a minha energia do primeiro tempo agora. Corri para todo lado ali. Vem aqui, vai. Tentei servir, velho. Nossa, a partida eu corri, hein, velho. Esse uniforme é bem bonito. Caraca, esse uniforme é bem bonito. Ah, eu pesquisei. Obviamente, o ArcShire Reds não é um time licenciado. É um nome genérico, né? Só que eu tive dificuldades para descobrir qual time que era. Até descobri, mas agora também eu não lembro. Aparentemente, eles mudam de um pass para outro, tá ligado? Ah, mano, a gente teve boas chances, velho. A gente teve boas chances. A gente fez as melhores chances de gol do meu time, mas a finalização ainda não tá... Não tá alinhada, irmão. Não tá alinhada. Mas existe uma boa chance da gente talvez desencantar nesse jogo, né, mano? Pode vir. Vai, vem, vem. Vem aqui, ó. É isso que eu não consigo entender, mano. É isso que eu não consigo entender, velho. Time ruim que é dar bola difícil, mano. É, aí é embaçado demais jogar, velho. Bola chutada, isolada. A defesa do Leão tá batendo a cabeça. Aí, fico. Eu não tô pedindo a bola, agora eu quero. Eu vou botar o cara pra correr. Puta, eu tentei me enfiar na defesa. Eu devia ter esperado que ele fosse perder a bola. Mas vambora, meu time voltou. Recuperou a bola na defesa. Puta, o time batendo a cabeça de novo. Ô, meu Deus do céu. Que difícil você tomar uma jogada, né, velho? Que difícil. Como não foi pênalti? Como? Meu Deus, velho. Como isso, mano? Eu ia chutar, velho. Não é possível, mano. Olha isso. Não pode ser, mano. Não pode ser, velho. O cara quer ficar pensando que a culpa é minha, mano. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Toca a faça aqui. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Cara, eu juro que eu tô fazendo tudo que manda o protocolo, irmão. Caraca, velho. Eu perdi muita chance de gol, mano. Ah, eu pensei que ia conseguir pegar essa bola. Tentar economizar um pouco de energia, porque eu vou ser substituído logo, logo, velho. Até os 70 e pouco eu vou ser substituído. O último conseguiu segurar ali atrás. Nem a pau, velho. Eu não quero nunca mais jogar essa International Cup aí, velho. Nunca mais, mano. Eu nunca mais quero jogar isso, velho. Olha que jogada. Olha a jogada dos caras. Olha esses gráficos. Eu joguei bonito demais, né, mano? Ó. O maluco enterrou o meu goleiro, né, velho. Tô todo descabelado aqui, porque eu não tô acreditante. Pior que, ó. Meu time vai jogar a bola pra trás e vai perder toscamente, ó. Pode vir. Que bote, velho. Esse aí não dá nem pra reclamar. Cara. Que situação, amigos. Que situação, amigos. Que situação, umbigos. Meteu pra frente do jeito que deu. Que beleza. A medida de bola. Foi bem. Nossa, minha energia já era. Não tô. Não tenho espaço. Tô cansado. Acabou, velho. Vai. 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 É, amigos. Nosso negócio vai ser jogar a segunda divisão na Inglaterra, mesmo. Porque esse International Cup aqui, o bagulho não vai, mano. Não vai, velho. 82 minutos. Provavelmente eu vou ser substituído na próxima saída de bola. Próxima bola parada, eu devo ser substituído já. Que zerou minha energia, zerou. Não tenho mais nada de energia, velho. Não tem fôlego nenhum. Eu estou lá em campo que nem eu estou na vida real. Como eu falei. Ai, ai, meus queridos, tentamos, tentamos. Essa era a partida para a gente desencantar. Vamos ver como é que a gente vai ser na segunda divisão na Inglaterra. Porque aqui, esse campeonato, para mim, é amaldiçoado, velho. Juiz não dá pênalti. Preciso ter um pouco menos de medo de apertar o botão também para chupar, né? Vai tentar afundar mais o goleiro. Bom, a eliminação já era um fato para a nossa equipe, né? Sabíamos que não íamos muito longe. Então, a gente só teve que aceitar mesmo. Ficamos aí, terminamos em últimos do grupo. Tentamos muito. Vamos ver qual vai ser o posicionamento do técnico agora na Premier. Bastante tempo passou. Teve convocação de seleção. O que é isso aí? Foram concluídas todas as partidas dessa temporada. Terminamos a International Champions Cup, né? Na quarta posição. O Brasil anunciou a convocação da equipe para a competição amistosa internacional. Infelizmente, você não foi convocado. Eu não esperava mesmo. Ainda mais depois daquele vexame que foi na... Olha que beleza falta, cupê aqui. Vamos lá, vamos avançar. O tempo. Depois do vexame no Atlético Paranense, eu não esperava nada demais mesmo, não, né? Se está com os titulares. Interessante, interessante. Temos pelo menos mais uma chance aí de brilhar, né? Deixa eu ver como é que está o nosso treino por enquanto. Faltam 180 dias para a gente aprender a cabiciar. Cara, eu estou com o máximo de treino de chute. O esquema é esse mesmo. Vamos embora. Chão de passe e vou colocar em velocidade. Vamos lá, mano. Nossa, estreia na segunda divisão na Inglaterra. Estou ansioso. Espero que vocês também. Espero que vocês estejam curtindo a jogatina, hein, manos? Ah, meu Deus. E, ó, a partir de agora, como a gente está entrando na liga, né, que são mais partidas, algumas partidas eu vou fazer em live lá no Facebook, tá bom? Para a gente dar uma farmada juntos e tal. Segundo bateu do LL1 mais X. Segundo bateu do LL2. LL1 mais X. Vamos saber. Ó, o estádio está bonito, né? Como é que eles vão sair do campeonato? Eu não sei também. Bola cabeceada para fora. Vão voltar com tudo. Este estádio é uma maravilha. Perfeito para jogar um grande clássico. Sonhos e esperanças. Levar os paratinhos e torcidas. Vai começar mais um campeonato de futebol. Vai ser um campeonato de alto nível, tudo mundo sabe. Grandes jogos, grandes trafos, novos momentos de jogo. Viradas improváveis, grandes emoções, grandes polêmicas, debates. E tudo aquilo que faz do futebol, tudo aquilo que a gente tem. Que bonito. Que discurso para começar. Que belo discurso para começar essa brincadeira nossa aqui. Ah, sério, mano? Que eu deixei essa bola passar? Caraca. Não tem nem para culpar o cara ali. Fica assim do meu mesmo. Vem. Toca fácil, meu Deus do céu. Vai. Não, meu Deus. Eu não pedi. Eu não pedi. Não pedi, velho. Ele tocou porque ele quis. Eu juro para vocês que eu não apertei nada. Dá para ver. O meu negocinho balança ali no topo da minha cabeça. Eu não pedi essa bola. Vai lá, gente. Pega essa bola, pelo amor de Deus. A gente já vê que vai ser um campeonato mais truncadão, né? O futebol inglês, ele já é mais truncadão. Segunda divisão vai ser o quê? Aquele jogo, filho. Pegado demais, velho. Chutou para longe para arrumar a casa. O jogo para frente, vem com a gente. Pode ver, pode ver. Vem, vem, vem. Ah, mas não é toca fácil. Meu Deus, velho. Você está no meio de campo livre. Por que o cara dá um toque e uma enfialha de bola imbecil dessa, velho? Eu não consigo entender, mano. Não dá, velho. Não dá. Não é possível. Vai, bota uma pressão. Vai, 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 vai. Ah, pensei que ia dar, velho. O cara segurou a bola até o meio de campo para mandar esse driblinho. O maluco caiu, mano. Tentou ali por entre os adversários. Olha, quando ele fala do João Paulo é bonito, hein? João Paulo. Ah, devia ter puxado a jogada eu mesmo, né, velho? Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos arrumar uma bolinha boa. Vai. Pior que minha stamina já Elvis, né, velho? Já gastei mais 60% ali. Segundo tempo eu botei, tipo, meio segundo tempo para fazer alguma coisa. Boa roubada de bola, hein, velho. Boa roubada de bola, hein, velho. Boa interceptação. Puta, aí eu atrapalhei de novo. Cara, o jogador tem umas paradas que não dá para entender, velho. Por que ele fez isso, mano? Por que ele chegou a perna para trás ali? Era óbvio que ele não ia pegar essa bola. E agora, vai. Não, olha para mim. Olha essa... Mano. Olha esse time, velho. As decisões que os caras têm, mano. Não dá para entender, velho. E eu sei quem é a minha stamina de novo, velho. Ai, meu Deus do céu. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vem, pode vir, pode vir, pode vir. Mano, a hora que eu vou encaixar, o bagulho não vai, velho. A hora que eu vou encaixar, o bagulho não vai, velho. Os comandos não entram. Eu preciso tentar só finalizar para o gol mesmo, velho. Ficar parado lá no ataque e esperar o passo desse cara. É muito tempo assistindo uns malucos fazer cagada, velho. Olha, ele vai jogar com tudo. Ah, não. Foi bom, foi bom. Vai, volta a jogada. Eu não vou fazer mais nada, não. Pera, eu vou confiar em vocês. Pelo amor de Deus. Vem o passe. Quase consegui, mano. Agora que eu tive que jogar na perna esquerda, mas vamos lá. Vamos aproveitar o segundo tempo, porque agora eu vou lutar com energia. E é isso, mano. Deixa os caras jogar, velho. Deixa os caras jogar. Vamos, vamos só. Só finalizar, mano. Deixa os malucos virarem. Caguei. Vamos lá. Mas olha, é isso que não dá, mano. Tipo, eles não veem a alternativa, eles dão um bicudão para mim, tá ligado? Vai, bota uma pressão, bota uma pressão. Vai, 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 vai. Vamos, gente. Marca com vontade, cacete. Bola ajeitada na defesa ali, beleza. Eu tô ali esperando um contra-ataque, velho. Olha isso, mano. Vê se tem cabimento em uma jogada dessa. Não tem, velho. Não tem cabimento, mano. Tentou a bala enfiada. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha de impedimento. Mas se você não quer adversários, você tem que fazer suas coisas. É isso que é foda, velho. 25%, 20% de energia. É uma arrancada, velho. Eu preciso de uma arrancada. Aliás, é só o que eu tenho. Tudo que eu tenho agora é uma arrancada. Se eu der uma arrancada, meu personagem desmaia em campo. Tem que ser a arrancada do gol. Com calma, com calma. Não isola, não isola. Vem cá. Não é incrível. Eu pego na bola os monos que eu dou um foguete no rabo, mano. Pode ver. Ah, pensei que eu consegui ganhar essa. Beleza, a pressão valeu a pena. Enfiada, funcionou. Nada do certo! Ah, velho. Queimei minha energia pra chegar nessa bola. Não, time, segura. Eu tenho uma ligeira impressão que o senhor está bem bravo com o dentro do erro do parceiro. Ele deu o vento na área, mano. Lançou para o companheiro. Tentou o passe. Será que alguém chega? Grande chance. Ah, mano. Não pegou aí ninguém esse chute? Foi direto pra fora? Foi direto pra fora, mano. Não, escantei. Ah! É, mano. Esse é o nosso primeiro jogo pela Segura de Zona da Inglaterra até o momento. São três episódios da série e exatamente isso. Zero gols. Você acredita, mano? Próximo vídeo vai. Próximo vídeo vai ter um gol. Garanto pra vocês. Difícil? Difícil. Tá difícil. Mas eu acredito no nosso potencial. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Lembrando, vou dar uma avançada em live também. Então vai ter conteúdo lá no Facebook. Se você ainda não curte a página, curte lá pra não perder as lives. Que vai ser bem legal. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Que são incríveis. Patife Sports indo com tudo. Eu tô falando nesse ritmo de encerrar. Porque agora a gente vai ter mais dez anos de assistido. E a gente vai ver o que vai acontecer. Mas... Olha o meu time fazendo o gol. Olha o camisa nova. O cara que entrou no meu lugar. Detalhe, eu preciso solicitar a mudança de camisa, né? Jogando a camisa até 14. Talvez seja esse o problema. Tá me dando azar. A 9 eu acho que é pedir demais, né? Eu queria que sou autor de artilha. Mas a 99 não é demais. A 99, olha a camisa tão maneira de jogar. Nossa! O cara que virou uma Billy Leibes ali, mano. Olha! Um belo lugar pra dar um vôlei. Não temos dúvida disso. Vamos ver se o time se acerta. Meu time meio que trabalha bem, né, velho? É que ele tem umas bolas... Como? Como que eu vou ser titular nesse time? Se o Proctor entra e faz gol. O Proctor entra e faz gol, mano. Contra-ataque, ó. Eu devia estar, mano. Eu tenho que fazer mais isso, velho. Tenho que ficar mais lá dentro da área e esperar o último toque, né, velho? Ó, porque, ó, o time fez tudo, ó. Ele não fez nada, velho. Só se posicionou direitinho, ó. Mas deu certo. Ele vai bater de primeira, creio eu. Não, ainda tem tempo de dominar e, ó. É, moleque. Aí meu titular vai pro brejo. Aí vai rala abaixo. Porque o cara entra. Em 10 minutos ele faz o gol. Que eu não fiz em 80. Eu não tô confiando no meu time. É isso que eu preciso fazer. Confiar no meu time. Fazer minha parte só, mano. Fica lá dentro da área. Olha que a bola vieja. É posicionamento. Mito do gol fechado. Eu ganhei. Eu não sei qual que é isso. Mas tudo bem. O importante é que ganhamos o jogo. Pra uma liga de pontos corridos aí. É bem importante. Tivemos menos controle de bola. Tivemos bons chutes. É isso, velho. Tem que ficar mais ali na área esperando a bola vir, meus queridos. Então, se você gostou. Se você quer mais pro Evolution Soccer. Não esquece de deixar o seu like. Estamos aí ali no campeonato. Primeiro, segundo, segundo, segundo. Sétimo, é isso? Estamos empatados em sétimo lugar aí com outros times. Mas só por saldo de gols mesmo. Porque a gente ganhou de 1x0 magrinho. Ganhamos aí um ponto. Eu fui pra 71 de média. Isso é interessante. Quer dizer que a gente tá melhorando. Certo? Meus queridos. Temos mais jogos ainda pra fazer nessa segunda divisão. O que é isso? Anúncio de prêmio de jogador da Europa. Messi ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa. Eu não quero nem ver minha posição. Não sei se tem minha posição. Mas eu ainda nem comecei. Ainda estamos começando. Sabe que é que é bonitinho o Messi? É assim que a gente tornou esse vídeo. Gostou? Deixe seu like. Muito obrigado. Tem muita coisa pra acontecer. Valeu pelas dicas. Um beijo. Até a próxima. E tchau.